Roda, roda, peão É a minha morena, já rodou pra outros braços Roda, roda, peão, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Mas eu também vou rodando na longa estrada da vida Vou dar a volta no mundo pra encontrar minha querida Roda, roda, peão, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Se eu não encontrar ninguém Sozinho eu não vou ficar Nos braços de outro alguém Por vingança eu vou rodar Roda, roda, peão, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração 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 Enquanto a saudade roda dentro do meu coração